As buscas por Lázaro Barbosa já entraram no vigésimo dia. A força-tarefa montada pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal continuam trabalhando dia e noite atrás do criminoso mais procurado do Planalto Central. Ao todo, são mais de 270 homens que integram a maior busca já vista no estado de Goiás. Aqui no QG, onde se concentra toda a força-tarefa, o domingo foi um pouco mais tranquilo. Poucas viaturas saíram aqui de dentro e poucas viaturas também retornaram aqui para o QG. O secretário de Segurança Pública também não apareceu hoje por aqui. A tendência é que, pelo menos durante a noite, esse movimento se intensifique, como todos os dias vem acontecendo, que é justamente o horário em que esses policiais, pelo menos grande parte deles, voltam aqui para o QG. O que movimentou o final de semana em girassol foi a notícia de mais uma aparição de Lázaro Barbosa. Funcionários dessa panificadora disseram ter visto um homem parecido com o criminoso. Segundo eles, assim que teria sido reconhecido, o homem saiu correndo. Esse vídeo mostra esse suposto homem andando pela rua. Ele parece mancar de uma perna. Na região, a sensação é de medo e insegurança. Na quinta-feira, no começo da noite, a movimentação de policiais saindo do QG foi grande. A polícia conseguiu prender um fazendeiro e um caseiro, que seriam comparsas de Lázaro Barbosa. Durante o depoimento, o caseiro Alain Reis de Santana contou para a polícia que o fazendeiro Eumi Caetano Evangelista estava ajudando Lázaro a se esconder há pelo menos cinco dias. Na sexta-feira, o caseiro Alain ganhou a liberdade, depois de passar pela audiência de custódia. Já o fazendeiro Eumi Caetano teve a prisão preventiva decretada e permanece na cadeia.